Música Gafanhoto, cor de rosa, pele fria de uma rã Corta a jaca, corta a pele, cheiro forte de hortelã Gata vento, passarinho, passa frio de manhã Vai querer, 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 querer zombar de mim Vai dizer, 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 dizer que é mesmo assim Noite morta, cala frio, chuva fina, minha irmã Cova alta, asa branca, pedregulho, rolimã Jardineira, santo sujo, santo sujo, rufião Vai querer, 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 querer zombar de mim Vai dizer, 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 dizer que é mesmo assim Dia lindo, olhos negros, cordilheira, solidão Dicionário, desemprego, desespero, diz que não Vaca preta, carabina, urubus, cidadão Vai querer, 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 querer zombar de mim Vai dizer, 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 dizer que é mesmo assim Vai dizer, 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 dizer que é mesmo assim Aplausos Aplausos Aplausos